Opa! Voltamos! Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e a reflexão proposta no programa de hoje é se estamos sendo sinceros em aplicar em nossas vidas os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos da doutrina espírita. Ou será que estamos levando uma vida dupla? Falamos que seguimos esses ensinamentos, mas fazemos o que não devemos. Em outras palavras, será que somos adeptos do famoso ditado, faça o que eu falo, mas não o que eu faço? Isso, essa é a nossa reflexão do dia. Estou sendo sincero no meu comportamento ou estou usando máscaras? Isso aqui vai dar muito pano para a manga hoje aqui para a nossa conversa. Mas antes disso, por favor, aproveite e inscreva-se em nossos canais, lá nas redes sociais, nos aplicativos de áudio, lá no YouTube. Se possível, curta e compartilhe os episódios de O Espírito do Evangelho. Bom, acho que todos que estão ouvindo aqui o podcast conhecem ou já ouviram falar de Chico Xavier. E uma das unanimidades sobre Chico é que ele agia conforme o que escrevia. Não existe ninguém, pelo menos até o momento, que possa dizer que Chico falava uma coisa e fazia outra. Ou seja, ele era sincero, tanto na palavra quanto no exemplo. E palavra e exemplo precisam caminhar de mãos dadas, principalmente quando você está fazendo isso de forma correta. é principalmente quando você está agindo dentro dos preceitos da doutrina espírita e do Evangelho. Claro. Então, por isso que é importante essa ideia da palavra estar junto com o exemplo. O que você fala tem que estar junto com o seu exemplo, com o seu dia a dia. Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier e foi o autor de várias obras pela psicografia de Chico Xavier, ele cita um ditado que a palavra esclarece e o exemplo transforma. A palavra esclarece, o exemplo transforma. Por isso que os dois têm que estar sempre juntos. Não adianta só falar uma coisa, mas não faz o que está pregando. Aí complica. E é exatamente essa questão da sinceridade, do bom exemplo, que nós vamos refletir nesse episódio de hoje a partir de uma frase de Jesus que está lá no Evangelho de Lucas. Lucas, nada há de encoberto que não venha a ser revelado. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 2. Vou repetir aqui. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado. Ou seja, se Chico Xavier tivesse feito algo que não era condizente com o que ele pregava, com certeza, depois de tanto tempo, alguém lá ia levantar. Olha, mas Chico e tal, que não tem nada que fique escondido, que não venha a ser revelado. Esse aqui é o exemplo para nós. Quer dizer, será que eu estou sendo sincero nas minhas atividades, no meu comportamento, em relação ao que eu falo? Será que está coerente isso? Porque se eu não estou sendo sincero, como Chico, por exemplo, estava. Então, se eu não estou sendo sincero, em algum momento aquela máscara pode cair. Dentro desse ensinamento de Jesus, que nada há de encoberto que não venha a ser revelado. Então, em algum momento, a máscara cai da pessoa que não é sincera, daquela pessoa que quer aparentar ser boazinha, que quer mostrar ser uma pessoa elevada espiritualmente. Ela quer aparentar, mas na prática ela não é. Um dia, aquele comportamento, vamos chamar assim, de fachada, um projac, uma cidade cenográfica, tudo falso. Está lá, né? Você vê lá, parece que tem um prédio, quando você vai ver por trás, não tem nada. É só casca. Então, uma hora, esse comportamento de fachada vai ser descoberto. E aí, a máscara cai. E aí, a coisa complica. Você fica numa situação difícil, passa por hipócrita. As pessoas falam, está vendo? Ele é partidário daquela frase. Faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Então, aí fica muito difícil. E essa questão, tanto da palavra quanto do exemplo, essas duas palavras estarem caminhando de mãozinhas dadas, é tão importante essa questão, que o Papa Francisco criticou lá em 2017, vocês devem se lembrar, que os cristãos católicos levavam, segundo ele, alguns desses cristãos católicos, uma vida dupla. Então, olha só, esses cristãos católicos estavam levando uma vida dupla. E aí, ele explica que essas pessoas se diziam cristãs, frequentavam templos religiosos, mas no dia-a-dia agiam de forma contrária aos ensinamentos de Jesus. É, então. Ah, Antônio, mas isso só acontece com católicos. Não. Ah, Antônio, isso só acontece com protestantes. Também não. Acontece com todo mundo, inclusive. Olha só que revelação bombástica, né? Com nós, espíritas, também. Claro. Somos todos seres humanos. Estamos tentando ser pessoas melhores. E, obviamente, nós podemos ser tentados aí pela porta larga, a porta daquele de fazer de conta. Olha, eu estou aqui, eu sou espírita, sou cristão, gosto de Jesus, gosto de Kardec e tal, mas é só pela porta larga, só da boca para fora. Na atitude, não é. Por isso que tem que escolher o quê? Como Jesus já dizia para nós, a porta estreita. Esse, sim, é o bom caminho, é o caminho que nos leva ao reino de Deus. Mas, voltando aqui ao Papa, e ele disse que esse tipo de comportamento de vida dupla, teve as pessoas que se diziam cristãs, mas no dia a dia agiu de forma contrária aos ensinamentos de Jesus, causava escândalo. Causava escândalo, ou causa escândalo. E ele explica, olha, falar uma coisa e fazer outra. Dupla vida. E aí o Papa solta aquela frase polêmica, se é para ser cristão como aquele que tem lá a vida dupla, melhor ser ateu. Olha que frase maravilhosa, é por isso que deu polêmica. Imagina o Papa falando o seguinte, olha, deixa de ser católico, vai ser ateu se você continuar nessa vida dupla. Para com isso. Então, se é para ser cristão como aquele, de vida dupla, melhor ser ateu. Mas essa reflexão, ela é também muito importante, porque se não formos sinceros em nossas atitudes, olha, eu tenho uma leve impressão que, muito menos nós seremos também sinceros ao identificar as nossas imperfeições morais. E aí, nada de reforma íntima de verdade, só de fachada. E é isso que nós queremos? Não, né? Nós temos que ficar vigilantes o tempo todo em relação ao nosso pensamento e nossas atitudes, para ver se nós estamos agindo de uma forma coerente. Coerente no sentido do bem, daquilo que nós estamos falando. Se eu sou espírita e cristão, eu tenho que ter coerência nas minhas atitudes, elas têm que estar conversando. Ah, Tony, mas é muito difícil você fazer tudo assim, eu sei. Eu entendo isso. Claro, ninguém aqui ainda está pensando aqui em ser uma pessoa perfeita. Sigo todos os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita. Não é esse o ponto. Mas mostrar que nós temos aqui um esforço para sermos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos. E uma dessas questões passa pela nossa transformação moral. Agora, se eu não sou sincero, nem nessa questão aqui, se eu sou meio fachada, se eu gosto de usar máscaras, de ser uma pessoa boazinha, eu vou olhar para o espelho e enxergar aquelas minhas imperfeições morais? Ou eu vou querer arranjar desculpas para justificar aquele meu comportamento? Provavelmente a segunda opção. Eu estava conversando com um expositor, um palestrante de uma casa espírita. E ele me contou que quase foi atropelado na esquina, na rua, lá perto do centro onde ele é voluntário. Ele meio que esperava que o sujeito fosse deixar ele atravessar na faixa de pedestre. Ele entendeu que o sujeito tinha deixado. Ele estava caminhando, o sujeito acelera. Ele para, dá um passinho para trás, senão ele seria atropelado. O cara seguiu em frente e nem deu bola para esse meu amigo. Que, obviamente, ele me conta, falou o seguinte, ó, xinguei muito o motorista. Um amplo vocabulário umbralino. Ele falou assim, Antônio, eu fiz de A a Z todas as palavras mais cabeludas que estão lá no umbral. Só que depois ele parou e ficou pensando. Na hora da sequência, ele falou assim, Antônio, e se alguém que frequenta a casa lá onde eu trabalho, eu sou voluntário, me viu fazendo aquilo. E viram que situação horrorosa? É uma situação péssima. E ele ainda disse para mim o seguinte, olha, naquele dia eu tinha que fazer uma exposição para falar que nós tínhamos que ser mansos, ter mansitude nos nossos atos em relação ao nosso próximo, que nos tira do sério ou até que pode querer nos atropelar em algum momento. Então ele ficou pensando aqui, ele falou, mas e se alguém me vê fazendo isso? Como é que eu vou ter moral para chegar lá no alto da exposição, lá no microfone e ficar falando sobre mansuetude, sobre ser pacífico? E eu mesmo, meu comportamento não é o legal, assim, não é o que está condizente com a doutrina espírita e muito menos com o evangelho. Agora, esse caso do meu amigo é bem interessante também, porque além do fato de ele não ter sido atropelado, então isso é uma boa notícia, excelente notícia, inclusive, é que ele percebeu que ele agiu de forma equivocada. Olha só, ele estava lá refletindo sobre a atitude dele. Por isso que eu estava falando aqui, nós temos que ficar o tempo todo vigilantes em relação aos nossos pensamentos e nossas atitudes. Será que eu estou seguindo no caminho do bem? Será que eu não estou seguindo? Será que eu estou falando uma coisa e estou fazendo outra? Tem que estar toda hora se vigiando. fazendo essa questão de vigilância constante. E ele teve consciência de que ele deveria ter tido outro comportamento naquele momento. Mas eu entendo, eu sou solidário ao meu amigo, eu acho também que se qualquer um que tivesse passado por uma situação de quase morte como essa, também teria uma situação quase, assim, instintiva de xingar. Pessoas muito evoluídas conseguem se segurar. Eu acho que é importante termos essa possibilidade de ficar analisando o que nós fizemos e se está coerente e ter com uma lição e ficar mais atento para uma próxima oportunidade, para não repetir aquele mesmo erro. E sim, por isso que eu falei lá para vocês, ninguém aqui está falando que nós temos que ser perfeitos, maravilhosos, já no mesmo nível de Jesus e tal, ou dos espíritos de luz que ajudaram Kardec, nada disso. Mas nós temos que mostrar esse esforço que nós estamos tentando realmente ser pessoas melhores espíritos mais evoluídos. Tentativa, erro, avaliação, é isso. Agora, quando você consegue conciliar de forma sincera palavra e atitude dentro dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, aí acontece uma coisa muito interessante. Chico Xavier diz que o nosso exemplo pode ser um mecanismo de orientação. Obviamente, o nosso bom exemplo. Ele diz no livro O Evangelho de Chico Xavier, no capítulo 55, que tem o título O Exemplo, ele diz o seguinte. O exemplo é uma força que repercute de maneira imediata, longe ou perto de nós. Não podemos nos responsabilizar pelo que os outros fazem de suas vidas. Cada qual é livre para fazer o que quer de si mesmo, mas não podemos negar que as nossas atitudes inspiram atitudes, seja no bem quanto no mal. Olha que frase interessante. E é muito melhor se você, se nós aqui, claro, tivermos aqui a possibilidade de inspirar outras pessoas pelas nossas atitudes no bem. Sermos coerentes. Isso ajuda. Ah, Tony, mas isso não quer dizer que a outra pessoa vai mudar rapidamente? Não, claro que não. Mas nós estamos mostrando para outras pessoas, se nós estivermos realmente seguindo corretamente, ou praticando essas atitudes no bem, a pessoa vai parar e vai olhar e falar assim, hum, o que está acontecendo com aquela pessoa? Olha que atitude interessante dela. Isso acaba sendo uma espécie de referência. E essa referência, a pessoa, de repente, pode querer fazer algo parecido, ter um comportamento parecido. Isso não é instantâneo, isso não acontece da noite para o dia. É um processo, mas nós temos que ficar atentos com relação a isso. Porque a nossa atitude repercute em relação aos outros. Como diz aqui Chico, nossas atitudes inspiram atitudes, seja no bem quanto no mal. Então, a gente tem que ter esse parâmetro também. Por isso que Jesus pedia no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 16, para que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. É, está vendo? Então, é isso. Jesus fala, coloca a sua luz no alto. É importante as pessoas perceberem isso. É um bom exemplo. Não por acaso, como diz o ditado que nós falamos lá no começo do programa, a palavra esclarece, convence. Mas é o exemplo que transforma, que arrasta a outras pessoas. E como ser um bom exemplo? Vocês devem estar se perguntando aí, estão vendo o programa, estão falando, tá bom, entendi tudo isso, agora como eu vou ser um bom exemplo? E Emmanuel, de novo, Emmanuel nos ensina no livro, de novo, Palavras de Vida Eterna, mas agora no capítulo Boas Obras, como que nós podemos impactar positivamente outras pessoas pelo nosso exemplo. Eu tenho uma lista um pouquinho longa, eu selecionei três aqui, para nós entendermos aqui qual é a ideia. Com o amor, estimularemos o amor. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. E aí vem uma questão bacana para nós. Quando eu chego em casa, eu estou trazendo a paz para o meu lar, eu estou trazendo a discórdia. Eu estou tendo paciência para falar com os meus familiares, ou estou sendo impaciente? Porque é na família que nós começamos aqui, é o nosso laboratório, é o nosso espaço de treinamento. Então, se eu sou um espírita e sou um cristão, eu tenho que pensar nisso. Puxa, eu tenho que levar a paz para a minha casa. Eu tenho que ter paciência com os meus familiares. Então, como diz Emmanuel, com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Então, se eu quero um lar mais harmônico, o processo tem que começar por mim. Se eu quero ter um lar em que as pessoas convivem de uma forma bacana, cada um respeitando o outro, eu tenho que ter paciência em relação ao outro. o outro pensa diferente, mas eu vou treinar isso em casa. Então, com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Isso vai valer para a família, vai valer para as nossas atividades escolares, nossas interações que acontecem na escola, no trabalho, nas nossas atividades sociais, não importa. Mas a família é o primeiro laboratório, onde nós temos que exercitar, se nós estamos realmente bem, fisicamente falando, no ponto de vista espiritual, se nós estamos realmente seguindo esses ensinamentos. E tem uma outra questão também, levando em consideração essa ideia do exemplo, a gente tem que pensar o seguinte, que exemplo eu estou dando, principalmente para as crianças, os pequeninos. Porque, como nós sabemos, os pequenos, eles meio que ficam de olho o tempo todo, como uma esponja, sugando todos os comportamentos dos adultos. Eles estão olhando tudo. A gente pode nem estar dando muita pelota para eles, pode achar que eles estão meio distraídos, mas não estão, não. Eles estão observando tudo, a maneira como nós falamos, a maneira como nós nos comportamos. Eles vão pegando aquilo e meio que replicando aquela atitude em algum momento. Ou vão replicar aquela atitude em algum momento. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e ficar fazendo a seguinte pergunta. Qual é o exemplo que eu estou passando para os meus filhos, ou para os meus sobrinhos, ou para aquela criança pequena lá que está indo lá em casa? O que eu estou fazendo? Que exemplo eu estou projetando para aquela criança? Que bons exemplos eu estou passando para ela? Só para a nossa reflexão aqui. Um parêntese. Mas, de qualquer forma, acho que nós não podemos nos esquecer da questão principal de hoje. Ser sincero ao seguir os ensinamentos de Jesus. Nada de ser fachada, nada de usar máscaras. Ser sincero. Emmanuel, de novo lá no Palavras de Vida Eterna, mas, dessa vez, no capítulo 22, que tem o título Na Palavra e na Ação, ele nos fala o seguinte. Olha, você se diz cristão, você se diz seguidor de Jesus, você afirma ser uma pessoa que cultua o Evangelho. Perfeito. Mas isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Então, você está falando o seguinte, eu estou seguindo Jesus. Então, a sua atitude tem que ser condizente com aquilo. Por isso que ele está dizendo para nós aqui. Olha, o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, diz aqui Emmanuel, de certo, é necessário refleti-lo. Nós temos que ser uma imagem. Nós somos como se fôssemos representantes, ainda muito imperfeitos, mas representantes. nós estamos refletindo uma imagem. Por isso que o Papa falou assim, ficou bravo lá, é melhor ser ateu. Se tiver para ter essa dupla vida, vai ser ateu. Para de ficar complicando aqui a imagem de Jesus e, no caso dele, lá dos católicos. Mas vale para todos nós aqui. Então, olha que frase de Emmanuel. Nós se buscamos o Cristo, de certo, é necessário refleti-lo. É imprescindível, continua ele, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Olha só, representantes. Vamos até aqui, reforçar aqui o que ele diz. É imprescindível, imprescindível, a força da sua palavra. Imprescindível. Que nós saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Então, nós estamos aqui, estamos falando que somos espíritas e cristãos, que seguimos os ensinamentos de Jesus. Então, é imprescindível agir como se nós fôssemos representantes de Jesus. Difícil? Complicado. Realmente é complicado. Mas nós temos que dar esses passos. Ter esse norte. Caso contrário, nós vamos fazer algo que não é condizente com o que nós falamos. E Emmanuel encerra o texto com as seguintes frases. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do mestre e dos mestres. É indispensável estejamos realmente com ele para com ele colaborar na construção de uma vida melhor. Então, se todo mundo aqui se diz cristão, e nós, inclusive, falamos num programa anterior essa frase do padre Júlio Lancelotti, que aqui em São Paulo tem um templo religioso a cada quarteirão, então a nossa cidade deveria ser uma cidade muito fraterna, muito amorosa, um ajudando o outro e tal, mas não acontece isso. Por quê? Porque não está tendo uma sinceridade nas atitudes. Nem todo mundo que está lá falando que segue Jesus realmente coloca em prática os ensinamentos de Jesus. Por isso que lá no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, quase no finalzinho do Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus, Jesus fala o seguinte, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, dizem-se Jesus, vão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em Seu nome que profetizamos, em Teu nome que expulsamos demônio, em Teu nome que fizemos tantos milagres? Então eu vou declarar a eles, nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam a maldade. Olha, então não adianta a gente falar que faz. É por isso que o padre Júlio Lancelotti falou, está cheio de igreja aqui em São Paulo, nossa cidade não é uma cidade de fraterno. E como Emmanuel diz, puxa, é indispensável que nós estejamos realmente com Jesus, para com Ele colaborar na construção da vida melhor. imagina-se todo mundo que está nesses templos religiosos, seja de que orientação religiosa for, dentro da ideia do cristianismo, claro, se realmente praticasse aquilo que foi lá no ensinamento de Jesus. A nossa sociedade seria bem melhor, mas isso infelizmente ainda não acontece. Portanto, sejamos sinceros em nosso falar, em nossas atitudes, dentro dessa perspectiva de ser sinceros em praticar e nos esforçarmos para sermos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos, dentro dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Por quê? Como disse Jesus também, vamos repetir a frase que nós falamos lá no começo do programa, nada há de encoberto que não venha a ser revelado. Vamos refletir sobre isso e eu espero que vocês realmente tenham gostado dessa reflexão, espero muito que vocês tenham curtido, fico aí no aguardo do comentário de vocês, lá no YouTube, nos nossos aplicativos de áudio. Reforço aqui para cada um de vocês curtirem, se possível, e se inscreverem em nossos canais. Acompanharem também o Espírito do Evangelho nas redes sociais, nós temos links para tudo isso, inclusive para o site do Espírito do Evangelho nas descrições do episódio. Daqui a 15 dias, voltaremos com um programa novo. Fiquem bem, fiquem com Deus.